Saudações, meus amores, eis-me aqui, Charles de Oxum, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Hoje o sol tá maravilhoso, gente, tá um dia muito gostoso hoje, uma segunda-feira muito boa. E hoje, pessoal, eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo, tá, que eu vou ensinar pra vocês como fazer uma simpatia, um ebó, gente, pra vocês tirarem. Se vocês estiverem sentindo que estão sendo alvo de feitiçaria, olho gordo, inveja, de pessoas que estão praguejando vocês, que jogam praga, pessoas que estão aí desejando mal pra vocês, que tá fechando os caminhos, pra pedir abertura de caminho, tá, porque a gente vai tá trabalhando com o Exu, certo, pessoal? Então a gente vai fazer essa simpatia, esse ebó, certo, assim como você queira chamar, é pra você tirar a feitiço, olho gordo, tá, na força de Exu, mas é Exu orixá, tá, gente? Não é Exu catiço, tá? A gente vai trabalhar com Exu orixá pra que você esteja pedindo, né, pra Exu orixá tá te limpando, tá te tirando essa energia negativa, tá bom? E ele vai te ajudar muito, se você fazer com fé, acreditando, Exu, ele vai te ajudar, tá, meus amores? Então, se você tá chegando aqui agora e você ainda não é inscrito nesse canal, eu vou pedir pra você se inscrever, tá, se inscreva, ativa o sininho aí pra você receber as notificações, e deixa o seu joinha também, tá, curta bastante, compartilhe com outras pessoas, porque a gente tá aí, gente, com quase 4 mil inscritos, e tem vídeo que tá com poucas visualizações, pessoal, então faz aí essa forcinha, dá aí esse incentivo, tá, quando eu chego aqui e vejo que os vídeos estão sendo vistos, isso me dá um impulso, me dá um incentivo, certo, pra que eu possa vir aqui e gravar mais vídeos, porque assim é um termômetro, né, que eu vou saber que vocês estão gostando desse conteúdo, que vocês estão curtindo, estão compartilhando, e que tá chegando a outras pessoas, tá, meus amores? Então, gratidão imensa por você tá inscrito aqui no meu canal, um beijo no teu coração pra você que é meu seguidor, e compartilha bastante, vamos maratonar, tá, esse vídeo, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo hoje, porque o meu celular, meus amores, apagou aqui, de repente apagou os vídeos, que eu tava apagando os aplicativos pra liberar espaço e coisa e tal, pra eu editar o vídeo, pra eu postar aqui pra vocês, e quando eu fui ver, gente, eu sem querer apaguei os vídeos, meus amores. Aí eu já tô com a oferenda, com a simpatia, o ebó, aqui já pronto, tá, na verdade eu vou só mostrar aqui pra vocês, vou falar um pouco aqui, ensinar vocês que tá fazendo, é, essa simpatia aqui, esse ebó, e, mas só que o passo a passo, infelizmente, eu acabei perdendo, tá, pessoal? Mas tá fácil de fazer, é muito simples, tá bom? Então, vocês vão pegar aqui, é, muito fácil pra fazer, tem que ser feito, gente, numa segunda-feira, tá? Então, a depender do horário que você for ver esse vídeo hoje, dá tempo de você fazer, tá? E aí você despacha no dia seguinte, tá? Você faz a entrega no dia seguinte, mas fica até o final, pra você ver como que será feita essa entrega, como que você vai lá, é, tá, despachando esse ebó, essa oferenda aqui, que você vai tá fazendo pra Exu, tá, meus amores? Então, eu vou virar a câmera, tá, eu já vou mostrar aqui pra vocês, o vídeo, tava um vídeo de 19 minutos, gente, tava um vídeo até bem longo, né, porque eu tava passando passo a passo, tudo bonitinho, mas tudo bem, mas eu sou mais forte do que isso aí, que se não queria que eu postasse esse vídeo, eu vou postar, eu vou ensinar pra vocês, e vocês vão curtir bastante esse vídeo, vão compartilhar, porque vale a pena, tá, e vai te ajudar bastante, você vai ajudar outras pessoas, tá bom? Então, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E tá aqui, família, o que que vocês iriam precisar, certo? Já tá aqui, né, a gente vai precisar fazer sete bolas de farinha, tá, que vocês vão utilizar farinha de mandioca, gente, os ingredientes são farinha de mandioca, pode ser farinha de mandioca da grossa, da fina, pode ser farinha de mandioca torrada, sendo farinha de mandioca, tá, então, vocês vão precisar de farinha de mandioca, vão precisar de um pouco de cachaça, vocês viram que eu usei, tá mais esse corotinho aqui, tá, então, pode ser qualquer cachaça, tá, vocês podem usar, aqui, farinha de mandioca, cachaça e água, porque aqui eu acabei tirando um copo de água, tá, mas um copo com água pra você molhar a farinha, você vai molhar a farinha e deixar ela num ponto de dar uma liga pra você fazer essas bolas aqui de farinha, tá, o tamanho, pode ser do tamanho que caiba assim na palma da sua mão, não precisa ser uma bola enorme, também não seja uma bola minúscula, tá, então, você vai fazer essa mistura da farinha com cachaça e água, e vai fazer sete bolas de farinha, tá, meus amores, vai precisar de uma vela branca, tá, eu recomendo pra esse trabalho aqui uma vela branca, tá, depois vocês podem, se quiser, oferecer uma vela bicolor pra Exu Orixá, mas nesse trabalho faça com uma vela branca, tá bom? O que que vocês vão fazer, gente? Depois que vocês fizerem as sete bolas, tá, umas 250 gramas de farinha, porque aqui esse pacote é de meio quilo, tá, então, eu utilizei meio pacote dele, aqui tem a metade, então, eu utilizei umas 250 gramas, tá, pra fazer essa mistura e você fazer as bolinhas de farinha. Coloca no alguidar, você vai acender a vela, tá, vai deixar a vela lá do lado, e você vai pegar, gente, cada uma dessas bolas aqui, e você vai passar no seu corpo, tá, você vai pegar cada uma delas, vai passar no seu corpo, tá, no seu corpo inteiro, pode ser do pescoço pra baixo, e vai pedindo, Exu, meu velho, Exu Orixá, eu te peço que você tira toda feitiçaria, toda macumba, toda negatividade, todo olho gordo, toda inveja, que tire dos meus caminhos as pessoas que me desejam mal, as pessoas que me querem o mal, as pessoas que atrasam o meu caminho, as pessoas que querem me atrapalhar, tire todas essas pessoas do meu caminho, abra meus caminhos, me traga prosperidade, me traga axé, muita fartura, e você vai pedindo, gente, você que tá sabendo aí de tudo que você está passando, então, você vai pegar cada uma dessas sete bolas aqui, e você vai passar elas no seu corpo e vai fazer os seus pedidos, tá, lembrando, gente, que é uma coisa que eu sempre falo, que quando você está fazendo a mistura, todo o processo, você já tá amassando as bolinhas ali, e você já tá fazendo os seus pedidos, tá, você já tá mentalizando tudo aquilo que você quer, fez isso, passou no seu corpo, você vai lá e vai acender a vela, tá, e vai deixar queimar, oferecendo lá pra Exu Orixá, certo, depois que essa vela queimou, tá, você vai depois fazer a entrega, digamos que a vela queimou, fez todo o processo, acabou, você vai fazer a entrega dessa oferenda, desse ebó, numa árvore, tá, num pé de árvore bem bonito, verde, tá, você vai lá, não vai deixar o alguidar pra sujar a natureza, por favor, tá, pessoal, não deixem alguidar, não deixem material que vai sujar a natureza, porque a natureza é tudo o que a gente cultua, tá, gente, a natureza é o Orixá, a natureza é a nossa fé, é a nossa energia, tá, então, a gente vai lá, vai no pé de árvore, e você vai deixar essas bolas de farinha nesse pé de árvore, como que você vai fazer? Você vai pegar cada uma delas e vai colocar no chão, perto do pé de árvore lá, Exu, toma conta e presta conta, 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 você vai fazer isso com as sete velas, tá, Exu, toma conta e presta conta, toma conta e presta conta, você vai fazer com as sete bolas, aliás, com as sete bolas de farinha, você vai lá e vai falar, Exu, toma conta e presta conta, tá, que Exu vai tomar conta e presta conta de tudo aquilo que está acontecendo com você, de tudo que você está passando, Então, você vai fazer dessa forma, tá, gente? Muito simples, muito fácil pra você fazer. E então, meus amores, aí depois que você fazer a entrega, né? Eu recomendo que você dê um resguardo, faça um preceito, né? De pelo menos dois dias, dois, três dias, né? Sem fazer o uso de bebida alcoólica, sem você comer carne vermelha, alguma coisa do tipo, tá? Mas é um ebó, né? Uma simpatia, ou como você quiser chamar, uma oferenda, muito simples, porém muito eficaz, tá, gente? Ai, eu fiquei até chateado, gente. Ai, que raiva que me deu, que eu fiz com tanto carinho, tudo que eu faço com muito carinho. Eu fiz tudo passo a passo, bem bonitinho. Mas, infelizmente, né? Eu fui lá excluindo, liberando espaço, acabei excluindo os vídeos que não eram pra ser excluídos. Mas eu espero que vocês consigam fazer, tá, esse ebó, essa simpatia aqui, tá? Caso vocês não consigam, eu não tenho problema. Outro dia eu volto a regravar esse vídeo, fazendo todo o passo a passo, sem problema nenhum pra vocês. Mas se vocês conseguirem fazer, se vocês entenderem, tá, como que é o processo de ser feito isso aqui, façam com muita fé, com muito amor. Façam numa segunda-feira, tá, gente? Não esqueça, tem que ser numa segunda-feira, é pra o Exu Orixá, e você vai ter que entregar em um pé de árvore. Se você fazer na segunda-feira, né, hoje, ou na próxima segunda-feira, né, há tempo de você entregar no mesmo dia, tudo bem. Senão, você pode fazer na segunda e entregar no dia seguinte, tá ok, meus amores? Então, eu desejo muito Axé, que Exu abençoe, que Exu traga muita prosperidade, muitos carinhos abertos, gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. Por favor, gente, se inscreva, curta o vídeo, compartilha, maratone aí esses vídeos. Nós estamos aí com quase 4 mil inscritos, e eu preciso das visualizações de todos vocês, meus amores. Me ajuda aí, me dá essa força, um beijo, que Exu abençoe, muito Axé, e até o nosso próximo encontro. Axé!